Eu sou de peito, canção de concha, canção de perna, de fobazão, canção de peito, canção de concha. Cão de peito, canção de concha, canção de canção de peito, canção de concha, canção de perna, de fobazão, canção de peito, canção de concha. É o que eu quero mais. Renata Pinhão Morett a pincel senhor Cantão de Forro 10 regalchos de focozão, só em cansa de pião, garota de fogozão, garota de fogozão, garota de fogozão, fantasma de fogozão, piã do pagão, garota de fogozão, garota de fogozão, garota de fogozão.